Amores, coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vou aqui no estúdio, vou gravar um vídeo de hoje muito especial. Hoje pela manhã, os lindos da Vitória Distribuidora me trouxeram essa sacolinha linda! Não sei o que tem aqui dentro, ele tá fechado, ó. Não sei o que é, vamos abrir junto. A Cris já deu um spoilerzinho dizendo que tem coisa nova aqui dentro, coisa nova aqui dentro. Deixa o like se você gosta da Abelha Rainha. Se você quer uma distribuidora, gente, Vitória Distribuidora, melhor distribuidora da região. Então você que quer revender, que quer comprar produtos da Abelha ou de outros catálogos, né, que eles tem outros, tem a Luzon, tem a Luzes. Se você quer revender, entra em contato com o pessoal da Vitória Distribuidora. Tá tudo aqui embaixo, os contatos deles, links pra vocês irem lá, seguirem eles no Instagram. Conversar com eles, tá, pra vocês começarem a vender a Abelha Rainha como uma das melhores distribuidoras que eu conheço. Vitória Distribuidora, as lindas, maravilhosas. Deixa o like, se inscreve no canal, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, mostrando lançamento, mostrando coisa nova, coisa boa. Vamos lá, eu vou abrir aqui, quero agradecer a Vitória, agradecer a Cris pelo carinho, pela confiança, né, gente? Ó, os homens, barulho, ó. Os barulho. Tô aqui no estúdio e tô reformando a casa do lado. E aí, meu filho, é um barulho atrás do outro, tá? Vocês releva aí que é a hora que eu tô indo pra gravar essa. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Veja que tem duas revistas. Campanha nova, gente! Que coisa boa! Vamos dar uma folheada nela, saber o que que tem de novo. Ai, olha quem vocês me mandaram. Que coisa linda! O creme acetinado hidratante da Dani. Inclusive, tô pra postar aqui o vídeo do perfume. O que aconteceu? O perfume é tão lindo, gente, tão maravilhoso, que acabei dando de presente pra minha mãe. Tá? Não vou mentir, eu falo a verdade. Eu achei ele tão charmoso, tão lindo e tão gostoso, que eu dei de presente pra minha mãe. E agora a Cris mandou aqui o creme, tá? Só que eu tenho o perfume gravado, porque eu gravei um... Eu testando a primeira impressão pra Cris postar no dia das mães. Então eu vou gravar o vídeo do creme e aí eu coloco esse takezinho, eu testando o perfume que... Aí eu vou falar, vai, gente. Eu gostei, eu gostei. Mas eu quero que vocês assistam o vídeo quando eu postar aqui. Então eles me mandaram agora um creminho da Duny, maravilhoso. E vamos ver o que temos nessa campanha nova. Que coisa linda! O meu que tem aqui de lançamento, tá? Vou mostrar só os lançamentos. Já achei aqui um rejuvenescedor da Renovil Lançamento Elixir Redutor de Rugas. Mulheres de Deus. É tudo que a gente precisa. Olha aqui, ó. Fala tudo, ó. De linha de expressão. Ó, meu Deus! Vamos à falência, né? Mais um ciclo aí, à falência. Temos aqui creme facial nutritivo, carité e colágeno. Mais um lançamento. Fala que ele nutre e hidrata. Prepara a pele pra maquiagem. Amo cremes assim. Fórmula leve e rápida absorção. Mais um creminho pra gente testar, né? Eu amo a linha Mixderm. Agora temos esse lançamento maravilhoso. Proporciona hidratação, firmeza e elasticidade. Garantindo uma pele saudável e bonita todos os dias. Ao preço. R$12,99. Mais imune. Sua dose extra de imunidade. Mais imune com vitamina C. Olha aqui que maravilhoso, gente. Pra esse tempinho que ainda fazendo aqui em São Paulo. Importante, hein? Muito importante. Reforma o sistema imunológico e combate o envelhecimento da pele. Por ter ação antioxidante. Já quero! Comprimidos efervescentes. Se vamos comprar um, vamos imunizar. Que delícia! Creme hidratante corporal, gente. Jasmine e baunilha de Madagascar. E o outro lançamento, ameixa e flores. Claro que eu quero, né? Principalmente esse daqui, ó. De baunilha! Gente, que delícia! Sabe o que eu quero comprar? Sentindo falta? Do meu óleo. Da linha tipicamente brasileira. Sentindo falta dele aqui, ó. Falando dele, ó. Esse óleo é maravilhoso, gente. Nesse fiozinho maravilhoso. Já quero ele porque tô sentindo falta dele. Meu Deus! Esse eu preciso aqui pro estúdio. Pó mágico. Coro cabeludo sem falhas. De forma rápida e prática e preenche, olha. Eu tenho inclusive um buraco aqui, tá vendo? Já usaria aqui, ó. E às vezes eu tô fazendo aqui nas meninas penteadas. De madrinha, de daminha, de noiva, enfim. E fica, né? Esse buraquinho aqui às vezes, ó. E aí, ó. Será que, ó? Preciso! Quero pra já! Quero preto e castanho. Quero os três. Preto, castanho e flor. Vinha cap hair. Canela e camomila. Vinha completa, ó. Shampoo, condicionador. Máscara e spray iluminador. Reduz a oleosidade do cabelo e hidrata sem pesar os fios. Olha aqui, gente. A linha completa. Mas, gente. Cancela o salário mês que vem porque a gente, ó. A falência virá. A falência virá, gente. Eu não dou shiny colors. Olha isso daqui. Skincare. Kit skincare. Sabonete, esfoliante e o tônico. O sabonete de açaí. O esfoliante de kiwi. E o tônico de abacaxi e hortelã. Olha aqui o kit. Tem isso daqui ainda que eu não sei o que é. Geo hidratante. Rápida absorção. Textura leve. Não oleosa. Deixa a pele macia e saudável. Kit. Kit skincare. Gente, não vai dar. A gente... Olha. Olha isso. Base escudo. Base escudo. Com tecnologia de longa duração e efeito no transfers. Não transfere. Com fórmula altamente tecnológica e acabamento mate. A base escudo dura horas na pele sem sair do lugar e não transfere. Pois forma uma película protetora na maquiagem. Tem seis cores. A minha é marrom escuro, tá? A minha é marrom escuro. E ela tem... Ela é efeito não transfer. Vitamina C estabilizada e resistente a água e suor. Tem 30 gramas, gente. Vamos testar, né? Espray bucal própolis. Benefício. Combate o mau hálito. Alivia os sintomas de inflamações na garganta. Ele tem ação antioxidante e melhora a imunidade. Também quero, tá? Principalmente nesse tempinho. O que tá fazendo aí, ó. Melhora a imunidade. A gente tá precisando disso, né? Eu gosto tudo que é de própolis. Gosto muito que é de própolis. Porque é uma proteção, né? É uma proteção. Aqui, ó, os lindos. O perfume e o creme. Gente, ele é muito lindo esse perfume. Eu dei pra minha mãe, gente. A mãe merece. Eu dei pra ela de presente. Porque ele é muito charmoso esse perfume. Mas eu vou postar o takezinho, tá? Tá gravado. Tá salvo aqui. Gente, ele é esse lançamento. Shampoo sólido 3 em 1. Para homens. Cabelo, barba e corpo. O Jonathan vai gostar disso. Olha só. Ele já gosta desses que são shampoos. Sabe? Esse aqui também é lançamento. Esse daqui é o spray hidratante para barbas. O Jonathan, ele ama sabonetes. Que é cabelo e corpo. Ele não tem cabelo, né? Mas ele vai passar na cabeça e corpo. Então eu acho que ele vai gostar desse sólido aqui. Hum, achei interessante. E só, minha amiga. E só. Cadê esse lançamento aqui? Eu tava esquecendo dele, ó. Sabonete em barra massageador da Bom Médico. Gente, imagina os benefícios disso daqui. Eu preciso ver. Pera. Fórmula com gotas purificantes de mirra, menda e eucalipto que possuem propriedades descongestionantes, adstringentes e antissépticas. Ele auxilia na recuperação dos tecidos com fragrância que traz a leveza e o frescor da verbena. Verbena, é isso mesmo. Sabonete massageador da Bom Médico, gente. Ele vai ser top demais. Ele tem mirra, menta, eucalipto e verbena. Hum, gostoso. Preciso dar uma massaginha. Gostaram esses lançamentos? Mostrei só os lançamentos, tá? Só que a novidade é esse novo ciclo. Julho, agosto e setembro. Já estamos com o catálogo na mão. Caraca. Já anotem o que vocês mais querem. Eu quero o kit de skincare. Eu quero o negócio de cabelo, o preenchedor. Quero todos. Quero tudo. Quero testar tudo pra vocês. Se inscreve nesse canal, minha amiga. Coisa linda. Se inscreve. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Porque provavelmente virá vídeo desses lançamentos aí. Tá, então a distribuidora vai providenciar pra gente que eu sei que a Cris, a danada aquela Cris, que coisa linda. Então se inscreve, fica por aqui, meu amor. Comenta aqui embaixo qual que vocês querem. Qual o lançamento que vocês querem desse catálogo aqui, ó. Lançamento da Belharainha. Vai no meu Instagram. Vou postar um vídeo rapidinho lá. Mostrando esses lançamentos aqui, tá bom? Então vai lá, deixa um coraçãozinho. No último post, é isso. Beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui, linda. Beijo até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.